oi bora bater um papo enquanto eu faço café hoje é um papo leve, um papo assim tranquilo um papo só para trocar ideia com vocês pronto o fogo já está aceso a água já vai ferver daqui a pouquinho ela está fervendo eu faço café mas fiquem até o final porque eu tenho um recadinho para dar também um recadinho especial para fazer lá no final do vídeo então eu vou fazer uma pergunta para você para a gente começar a conversar existe alguma música alguma melodia que ainda não foi feita e bora saber sobre isso é o seguinte gente a gente costuma falar na rádio né inclusive na rádio onde eu tenho um programa a rst radio rock vou colocar o link aqui embaixo para quem não conhece conhecer onde eu tenho um programa de rock progressivo todos os domingos às 19 horas está feita a propaganda da rádio e a minha ideia o que eu penso é uma opinião minha é que nós falamos em influências certo quando a gente ouve uma música a gente diz essa música tem influência de Getruto no caso do rock progressivo né ou essa banda tem muita influência de Pink Floyd essa banda tem muita influência de Grobis Nietzsche ou de Premiere Atafonaria Marconi quem conhece rock progressivo conhece os nomes que eu tô falando certo mas até que ponto essa influência é uma influência ou pode ser considerado plágio bom a definição de plágio ela se não me engano parece que são três compassos idênticos na partitura para que seja considerada plágio né inclusive em letra se tiver letra então o que a pessoa faz ela pega a ideia da música modifica um pouco tira uma nota coloca outra e ela deixa de ser plágio e perde na justiça mas quando a música tá dentro do nosso subconsciente quando a gente foi criado ouvindo determinado tipo de música mesmo fora do universo do rock progressivo no rock metal no sertanejo em qualquer estilo de música a não ser mais daquelas músicas é claro que eu nem vou citar aqui quais são para não ofender ninguém que gosta desse tipo de música que são mais do mesmo né aquelas músicas que você já ouviu uma já ouviu todas não são a essas que estou me referindo não eu estou me referindo a música criativa música que a pessoa tem criatividade que inova e tem alguma coisa é se a gente buscar as raízes do jazz do blues a gente vai chegar lá na música erudita que assim como no rock progressivo também nós vamos chegar no jazz no blues lá na música erudita quando eu falo música erudita ou no popular é chamado de música clássica mas abrindo um parênteses aqui lembrando que música clássica esse termo não é correto clássico a música clássica é uma época das músicas como tem a música barroca como tem a música contemporânea como tem a música moderna como tem a música correto o termo é música erudita quando se fala assim é Beethoven Beethoven é o que é música clássica não Beethoven é na época do romantismo já né quase então eu a minha pergunta a minha ideia aqui e eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários aqui embaixo se vocês acham que existe alguma melodia que ainda não foi feita porque tá tudo aqui ó no nosso subconsciente se nós pensarmos em fazer uma música nova a gente já ouviu aquilo em algum lugar pelo menos parecido eu pergunto isso a vocês porque eu tenho um projeto junto com Luiz Alberto Machado que é o maestro e compositor português e brasileiro que ele já é casado com uma brasileira a gente mora aqui no Brasil adora o Brasil por sinal a água do café tá fervendo eu vou botar o pó aqui já e ele me perguntou dentro desse nosso projeto eu não vou revelar ainda né porque não tá pronto é ele me mostrou um pedaço né da composição no trecho e perguntou para mim se era plágio porque ele teve a ideia mas estava em dúvida se era plágio ou não então eu debati isso com ele e falei olha você me deu uma ideia para um bom vídeo e é justamente esse assunto que eu trouxe para vocês é muito difícil a gente não compor nada não criar nada que já não tenha sido pensado porque tá dentro do nosso consciente gente se nós formos mais fundo se nós formos a Jung será que a memória transmite perdão fiz a formulei a pergunta de modo errado vou reformular aqui será que a genética transmite memória será que nós temos traumas dos nossos antepassados então o que que vocês acham gostaria que vocês respondessem aqui tá então esse é o tema que eu queria trazer agora conta o recadinho que eu prometi no final do vídeo é o seguinte alguém andou reclamando que eu faço vídeo na cozinha esse é o meu cenário eu vou fazer vídeo agora só na cozinha e quem reclamou aí que eu faço vídeo na cozinha que me apoia que me mande dinheiro que faça aí que assine meu apoia-se assine meu Patreon e me ajude a fazer um cenário melhor porque eu não sou um Felipe Neto eu não tenho atrás de mim uma equipe eu não tenho apoio eu não tenho ninguém que me ajude a fazer meus vídeos eu faço meus vídeos sozinhos o cenário que eu tenho é esse ou um pior do que esse então eu prefiro esse aqui na cozinha que eu acho que um vídeo fazendo café todo mundo gosta de me ver fazendo café certo gente então bora parar de reclamar do meu cenário e vamos ver o conteúdo do que eu tô falando vamos ver o conteúdo do que a gente fala e não o nosso cenário reclamar do nosso cenário reclamar da nossa produção de vídeo não não é isso reclamem do conteúdo aí sim eu concordo se o conteúdo não agradar podem dizer que no no comentário mas reclamar do cenário gente aqui baixaria né para com isso isso aí é just é troll é justamente tentando derrubar alguma ideia e já que não tem argumento para derrubar a ideia derruba o meu cenário ah pela pelo amor de Deus desculpa gente isso foi para uma pessoa em particular eu nem vou citar nome aqui que não interessa não vou dar voz não vou falar para essa pessoa acabei dando né quem viu esse comentário que já nem existe mais e essa pessoa deve retornar para justamente falar sobre isso né meu cenário a partir de hoje é aqui na cozinha quando eu não for fazendo caminhada tá bom até que você que reclamou entre aqui me deu um bom dinheiro uma boa ajuda para que eu possa fazer um bom cenário aí sim aí você tem direito de exigir que eu faça um bom cenário repetindo eu não tenho ninguém para me ajudar no meu filho meus vídeos que eu faço eu dirijo eu produzo sozinho sem apoio de ninguém a não ser o pessoal da resistência científica que me dá toques me dá conselhos e eu escuto eles porque eles sabem fazer eles sabem dar os conselhos de maneira correta de maneira construtiva tá bom então obrigado desculpa mais uma vez pessoal pelo desabafo mas foi necessário o café está pronto todos estão servidos eu vou botar aqui uma xícara era isso que eu queria falar e até o próximo vídeo fui